Bom dia senhoras e senhores, começando o primeiro vídeo de sabadão de 2023 Certo, vamos começar agora agarrados na orelha, primeira coisa que vamos fazer em 2023 Nós vamos trocar nossa bíblia, essa aqui ó, viagem de guerra aqui Essa bíblia tem uns 15 anos aqui, 12, nem quando abriu né, uns 13 anos aqui Vamos trocar ela e vamos colocar uma nova e vamos continuar a leitura onde nós tínhamos parado Isaías, certo, olha o que já leu naquela, né, já leu naquela Aqui, para começar o ano, ele mesmo, perito Mig E aqui senhoras e senhores, primeiro deixa eu me mostrar, olha só, tem esse boné aqui Esse boné foi o Geraldão lá do Carlinhos e o Geraldo que me deu de presente E mandou uma lembrança para cada um, eu vou mostrar a lembrança aqui E vou ler o que escreveu nas lembranças, beleza? Vamos começar agora então Olha aqui ó, é Letícia Mulher Maravilha Olha aqui, Letícia Mulher Maravilha, vai lá, entrega para Letícia Olha aí Guilherme Vamos lá, vamos lá John do Zambista Everton, filho do Netão Eugênio Milionário Eugênio Milionário Gabriel, filho do Netão Alex Sérgio Neg Alex Sérgio Neg Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar Gilson Menino Chivém Netão PDA O meu, o meu, o meu Gente, mig, entrega para mim aqui, mig Vai, vai Filma daí, mig Vai, entrega para mim Oh, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado Então, velhinha Acho que esse aqui vai ser da Nilce Vamos ver qual que é esse? Nilce E aqui, ele mesmo, Mrs. Musso Beleza, senhoras e senhores É isso aí, a Nilce tá Wonderful Woman Será que é Wonderful Woman? Não, porque é esse aqui Então tá bom Muito bem, senhoras e senhores E agora, após a vinheta Viu que legal? As tulipas do Geraldão Obrigado, Geraldão Tamo junto O boné aqui, como eu falei Vai ser o oficial de gravar da Toyota Então agora, vamos gravar a avaliação do carro Após a viagem Portanto, vem comigo após a vinheta Senhoras e senhores Saltações Saltações Aqui que vamos falando Então E o perito MIG Perito, apresentador MIG Você vai fazer o fato de que é isso? Não, eu não vou fazer hoje Que a Nilce não puder Então tá bom Estamos aqui, eu e MIG Vamos começar agora mais um BDA Falamos direto da Agua Automecânica 4x4 De Sinop Em Mato Grosso E vamos fazer mais um BDA 4x4 BDA, o seu canal de caminhonete Classe A Guerreiros, olha só Acabamos chegando Na edição 5, 22, 23 Certo? E eu quero fazer uma avaliação pra vocês aqui Como o carro se comporta de zero A quilometragem total Que ele tá agora após a viagem A quilometragem eu falarei no final Beleza senhoras e senhores? Vamos aqui fazer aquela avaliação ali do veículo Da parte externa dele ali De sujeira Como é que ele ficou Como é que ele se comportou Beleza? Vamos compensar Depois a gente levanta o elevador Levanta Olha a parte de baixo Como ficou E encerramos mostrando no interior E a quilometragem total final A final vocês já viram Foi lá no vídeo de encerramento Em 1988 Mas o carro tá com quantos mil quilômetros hoje? O veículo como um todo Beleza? Então vamos lá que vocês querem ver Essa avaliação Certamente que sim Mogueiros, a gente começa ali Mostrando pra vocês a sujeira O carro não foi lavado Certo? Nessa viagem Mais de 20 dias 22 dias mais ou menos E aqui a gente começa a dar a traseira Olha só A tampa traseira Entendeu aquelas mãos Aqueles dedos ali? Vendo isso aqui Isso aqui na hora de abrir Fechar o porta-mala Mas tem uma setinha que ter limpado Né? Que eu sujo as mãos Falei Mas eu queria fazer a avaliação Não tinha como lavar Entendeu? Não tinha como lavar Uma coisa que eu dou a dica pra vocês Sempre limpem a câmera de ré Aqui ó Pega um paninho A estupinha no posto Pede pra limpar a câmera de ré Certo? Que chega um ponto Que você não consegue ver mais nada Dessa sujeira impregna na lente ali Aí você não consegue ver mais nada Beleza? Então guerreiros Aqui ó Como eu mostrei até no começo do vídeo Aquele fluxo de ar Tá vendo? Vai passando pelo Pelo veículo Aqui ó Pega aqui Vai sujando Certo? Guerreiros Isso aqui é tudo sujeira de asfalto Tá? Eu não peguei estrada de chão com esse carro Não peguei estrada de chão com ele Só sujeira de asfalto Peguei um trecho ruim Lá na sala da BR-470 E aí eu percebi Que o pessoal tá até fazendo piada No momento que a gente tava lá Aí o pessoal falou Nós tínhamos aquela banana bolt Dizem que ele Né? Foi legal a banana bolt? Foi legal Foi legal Só tava na banana bolt E a banana falou assim Tá mais Balança mais que A BR-470 Ou seja Virou um Virou um Até uma piada A BR-470 é ruim mesmo E eu falo pra vocês o seguinte Evitem a BR-470 Se vocês forem Fazer algum tipo de viagem Certo? Aqui senhoras e senhores A parte do Bom dia Bom dia Atende lá Cadê? Cadê? Everton Olha aqui ó O parabrisa O parabrisa Chegou um cliente ali Vou organizar o pessoal Pra atender ele ali Olha aí senhoras e senhores O parabrisa Eu acho que fica legal pra caramba Quando o parabrisa Fica desse jeito assim Tá vendo ó Só parte do Do limpador limpo aqui ó E olha só A abrangência Do limpador do Corolla ó Ficou só Aquela parte de cima ali Suja E aqui embaixo ó O resto tudo Limpo Passei aquele cristalizador Aí teve um inscrito Que falou assim Ah Netão Não mas ele é bom Não sei o que Gente eu apliquei aqui Certo? Pra sair Apliquei Não apliquei aqui não Foi ano passado Ano passado Eu apliquei na garbosa Aqui na oficina Não ficou bom Aí desse ano Eu achei que tinha sido Mal aplicado Ou alguma coisa do tipo Fui no posto Comprei no posto Falei pros frentistas Colocar Eles lavaram pra eles Verem lavado Secaram Passaram pano Passaram papel Montaram de papel Passou novamente Tudo saí Não gostei Fiz de novo Em outro posto Aquele que eu gravei O vídeo falando que não Ficou Que eu falei ó Quem sabe agora Uma segunda mão melhora Não gostei Não gostei Beleza? Mas a dica de viagem Do Netão Passa o cristalizador No parabrisa E nos vidros laterais Porque na chuva Dentro da cidade Fica aquela água aqui E atrapalha a visão Então você passa aqui No vidro lateral Passa no espelho também Não custa nada E no parabrisa Pode fazer isso Pode fazer que você vai Vai ficar legal Beleza? Então aqui ó A gente vê como é Que carro chegou Olha só a sujeira Das rodas Impressionante Impressionante Mas tá aí Beleza? Ó O vidro Dormitério Limpando a placa ali Então Aqui a parte Da ela dinâmica Da dinâmica Do fluxo de ar Aqui Certo? Olha aí Aqui ó Ficou um tracinho Aqui sem limpar também Olha só que legal Ficou esse tracinho aqui Sem limpar E essas Duas laterais ali Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos dar aquela Olhada embaixo Aqui Vocês estão vendo aí O pessoal tá agarrado Na orelha Certo? Ai louco Trocando o motor As vezes Já tá Tem vídeo No stop Vai ter um Restato dela Daqui a pouco S10 Suspensão Revitalização Revisão Olha aí ó A gasolina A gasolina A gasolina O gol vermelho A gasolina Mas vocês não gostam Do BDA gasolina Beleza? É isso aí Vamos lá Senhoras e senhores Olha só O cinzano Vamos ver a parte Debaixo dele Como que ele se comportou Nessa viagem Pronto menino China Ele mesmo Filho De Dona Sandé O menino Mais chinês Do mundo Menino China Já com saudade De ouvir isso aí Ou não? Fala que tá Medida Ô guerreiros Olha só Como sempre Isso aqui é inevitável É inevitável Raspada de Saída de prédio De quebra-mola Alguma coisa do tipo Entendeu? Isso é inevitável Não tem jeito Caiu uma presilha aqui Vamos dizer dessa aí China Caiu uma presilha aqui Vamos colocar Olha lá De plástico Né? Então isso aqui é inevitável Deixa eu ver aqui No para-choque Não arranhou o para-choque Eu achei que tinha raio do para-choque Não arranhou Não arranca Eu vou chegar aí Vou chegar aí Já já Chininha Netão Você vai chegar aonde Netão? O Antônio Ferreira Falou Não é muito bom Tal Mas cuidado Com esses pneus De perfil baixo Reiros Eu peguei uma estrada pedageada E olha isso aqui Eu vou mostrar logo para vocês Olha isso aqui Vocês estão vendo aí? Ó Estão vendo? Olha só Uma bolha Bem na lateral do pneu Aqui ó Uma bolha Estrada pedageada Estrada pedageada É meu amigo Brasil e suas contradições Bom Por dentro Estou olhando aqui por dentro Que é esse pneu Por fora eu tinha visto Já na estrada Eu até cogitei De trocar ele Mas o que eu falei? Ah cara Parar no oficínio Quem me conhece Para mexer nisso aqui Eu vou fazer o seguinte Eu vou monitorar esse pneu Do jeito que a bolha Ela nasceu Ela está Não cresceu nem nada Então eu vou deixar esse pneu aí E vou monitorando Beleza? Vai ficar só na cidade mesmo Vai sobrecarregar o pneu Esse aqui ó Também levou umas pancadas Nessas estradas Pedageadas Estrada pedageada Beleza? E Criar a bolha É complicado Vamos ver os traseiros Só aquela bolha Ali só Vamos ver esse traseiro Aqui Traseiro a pancada Sempre é menor Netão Mano Tem que ter trocado Netão Rapaz Para achar esse pneu Aqui Nesses mundo Aí Deu trabalho Até que achei Num lugar lá Mas tinha Aí Eu fiquei pensando Colocar o step do lugar Colocar ele para o step Eu falei Sabe uma coisa? Chegar a esse nó Eu decido O que eu vou fazer Com os pneus aí Beleza? Guerreiros? Olha só Então está aí Filtro de combustível Aqui O famoso filtro universal Suspensão traseira Muito bom Então guerrinhos A gente vê Que o carro Somente sujou Ele tão apenas Sujou E eu falo para vocês O seguinte Né Guerreiros O carro está com Menos de 10 mil quilômetros No final do vídeo Eu falo para vocês A comentagem que está hoje E olha a sujeira Que está embaixo Né? Você olha assim E fala Não, esse carro está onde? Só asfalto Gente Isso aqui é sujeira De asfalto Não peguei Um mostrado de chão Nem na praia A gente foi A gente tinha pé E outra pra gente foi A gente foi De De Tinha tudo asfaltado E paramos no estacionamento Também Ó Estão vendo aqui Ó Mas olha Só essa bolha Bem menor aqui Aí o menino chinês Agarrado na orelha Sensacional Né senhor Sensacional Então o que eu falo para vocês Você comprou um carro Não pode ficar apaixonado Eu falei isso para um cara lá Eu vi o cara meio apaixonado Com o carro Eu falei para ele assim Rapaz Por exemplo Você vai e coloca uma capa No banco do seu carro Para quando você for ver Ele está novo Beleza Então você nunca vai usufruir Um banco novo de veículo Nunca vai usufruir O conforto Que o tecido do banco tem Que é muito melhor Do que uma capa Você vai Você vai Guardar A coisa boa Para os outros Você compra um carro novo Mas quem vai usar o banco bom É o O próximo dono Então gente Tem gente Que come a casca E guarda a banana Para os outros Tem gente Que come a casca E não come a banana Entenderam? Eu não estou falando Para você estragar o veículo Não é isso Usufrua dele Conserve O demanutenção E passa para outra pessoa Com O desgaste natural De uso Que é o que acontece aqui Nada mais que isso Se eu falo Você vai botar a capa no banco Vai botar aquele plástico No carpete Poxa O carpete dentro do carro Vai ficar aconchegante Não estou criticando As pessoas Que a menete usa muito Porque aí é necessário Aí é realmente necessário Aquele carpete Devido a sujeira Lama Óleo diesel Barro Bota de carne Ou enfim Aquele carpete Aquele plástico Por dentro É necessário Só não vi aquele Como esse Eu Eu não vejo necessidade Alguma Beleza senhoras e senhores Então você Usufrua O que o seu carro Tem de bom E não guarde Para os outros Não coma casca E deixa a banana Para os outros Não E só existe o agora Gente Não existe o daqui a pouco Amanhã Ou depois Vamos baixar aqui Agora Vamos dar uma olhada Aqui como é que está Essas amortecedoras Como está o amortecedor Como está Essa parte Ali do amortecedor Coifa Tudo Vamos chegar lá Deixa eu baixar aqui Estou baixando Netão Não esquece Tudo bem Não esquecerei Beleza Olha lá Está encaixadinho Certinho A coifa Não vazou o amortecedor Daqui a pouco A gente abaixa E olha o motor Olha lá Também Certinho Normal Sensacional Sensacional Vamos baixar aqui Vamos ver o motor Esse O cinzano Foi top Daqui a pouco Eu vou comentar com vocês Algo Relacionado Eu falei lá no hotel Uma diferença Que eu senti muito grande Da ida E da volta Impressionante Não Diferença Mas tanto é Que a gente andou Num dia Mil e cem quilômetros Aqui guerreiro Dá uma olhada O motor O motor praticamente Se vocês lembrarem Desse motor Lá no primeiro vídeo Lá no posto Está igualzinho Motor Netão Vai levar o motor? De jeito nenhum Não vou levar o motor Beleza? E olha que interessante O braço do capu Aqui Ele é invertido Geralmente ele é preso Aqui E você estoura aqui Não é isso? Não Ele está preso aqui Aí você coloca ele aqui Está vendo? Aqui foi muita água Gasto Está até seco Está até seco Vou pegar uma água ali Está até seco Comportamento muito bom Bateria dele aqui 45 amperes Interrompemos Nossa programação Normal Para informar De um detalhe Que passou Sem ser falado E talvez seja O mais importante Como o motor Se comportou Nestes Seis mil quilômetros De viagem E oito mil Quilômetros De vida Nele Não é mesmo? Muito bem Srs e senhores Como vocês estão vendo Fizemos a lavagem Aqui Da Do que eu falei Lavamos aqui O capô Lavou ali A churrasqueira Mas não lavou O motor Está vendo? O motor Tem essa poeirinha E assim vai ficar Eu não sou partidário De lavar o motor Certo? O óleo O óleo A água do arrefecimento Está ok Olha lá A água do arrefecimento Está ok E o mais importante Aqui agora Que nós temos que ver É o óleo do motor Por favor Tira a vareta Da minha ali Tira a vareta Aí você limpa a vareta Coloca novamente Coloca ela novamente ali Isso Tira de novo E me mostra o nível aqui Vamos lá guerreiros Vira, vira Não, deixa ela reta Não deixa pra Aí, não Reta Faz de novo O óleo desceu Faz de novo Limpa Coloca Deixa ela Na horizontal Certinho No nível Pra o óleo Não se movimentar Manda pra mim Aqui agora Vamos lá guerreiros Vira ela Aí Vira mais um pouquinho Olha lá guerreiros Não, volta agora Aí parou Olha aqui Exatamente No nível 8 mil quilômetros E não está preto Como é a característica Opa Desfocou Deixa eu voltar aqui Como é a característica De motor De ciclo Otto Certo guerreiros Então olha O motor Permaneceu Intacto Nesses 6 mil quilômetros De viagem E 8 mil quilômetros De vida Ah, detalhe Tá Esse carro Só foi abastecido Até hoje Com gasolina E assim será Eu aconselho Todo mundo Usar gasolina Quer usar álcool Você usa Mas gasolina É o mais indicado Beleza Senhoras e senhores Então é isso aí Perfeitamente Agora Agora A avaliação Está completa Beleza Mas quase Que eu me esqueço Desse detalhe Mas está bom Valeu Certo Netão Você não falou A medida Do pneu Netão Se eu fosse trocar O pneu Eu teria que colocar Um igualzinho Esse aqui Certo Ó 2, 2, 5 45, 17 Eu tenho que botar Um 2, 2, 5 45, 17 Não sei como Botar aí Um Pirelli Ou não Eu tenho que botar Um Pirelli Da mesma medida Ficar original Já ensinei Para vocês Pneus desiguais Num carro usado É sinal de desleixo Tudo funcionou Perfeitamente Vocês viram O Filoto automático E tudo Então aqui Não vou lavar O máximo Que eu pedi Para fazer É lavar Esse capô Por dentro Eu lavo Aqui na oficina Para eles não Abrir o capô Senão eu vou bater Produto ali Naquele forro Ali E Não dá certo Eu não vou Não Esse capô Por dentro Que eu vou lavar Aqui Beleza Eu vou lavar Aqui Dá uma lavada Aqui Ali E pronto Show de bola Né Então aqui Olha o veículo Agora uma vez Eu vou puxar ele Para frente E vamos colocar Aqui Para a gente ver A quilometragem E o A quilometragem E o E o interior Como é que ficou Beleza Vamos lá Então Como eu falei Para vocês Antes de Vermos O interior Do Corolla Olha o motor Da digital Peguei Olha Este motor Da Zissi Top Olha isso Olha lá Cabeçote novo Japonês É isso aí Doutor Sensacional Né Olha isso Nota 10 Protocolo Águia De revitalização De motor Selos novos Sensacional 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 Olha lá Aqui Botou Proteção Aqui No motor Fala a verdade É diferenciado Os negócios Né É diferenciado Né Guerreiros Olha aí Então Junta nova Obviamente Junta nova Tensor Japonês Olha lá Japão Tá vendo aí Coio O que há de melhor Beleza Guerreiros Cabeçote foi trocado Válvulas foram trocadas Fiz uma geral zona Aqui nesse cabeçote Fiz uma geral Geral no sentido assim É novo cabeçote Mais válvulas Mais retentor Mais regulagem Tudo Show de bola Começando o ano E você deu uma paulada Você sabe que eu sou saudade Dizia Eu não sou saudade É É É Só um dia Que eu comecei ver E olha aqui Que eu falei pra vocês De cabeça Todo um veículo Geralmente A dobradiça É que A sobra aqui É que bate A gente vê O corão diferente Tá vendo O capuz É bem aqui Olha Só um pequeno Dá até esclose Aqui Olha que legal Você coloca aqui Tá vendo Aí você pôr o polegar Aqui e pressiona pra fora Aí bate aqui Aí você tira Aqui tem uma seta Indicando O local De apoiar A arte do capuz Certo Você tira aqui Ó E ele tem um sistema De trava Não sai Você tem que ir Um pouquinho pra trás Pra ele sair Olha lá Diferente né Diferencinha Assim Diferencinha Vamos ver Muito bem Senhoras e senhores E o cinzano E o cinzano Está com exatamente 8.171 quilômetros Isso aí 8.171 quilômetros De 0 a 8 mil Juntando o KM que ele fez aqui na cidade Mais a viagem Certo Deixa eu ligar aqui O O O painel Pra gente ver Certo Olha lá A viagem Eu não zerei ainda Certo Está com 60 mil 6.044 Certo Mas Andamos No final de semana Com o veículo Então ele Foi 5.938 Não é isso Aí a última abastecida 297.7 Está no meio ali E Kilometragem total 8.171 Beleza Então aí senhoras e senhores Olha aqui o veículo Como fica Vocês viram Os salgadinhos Olha aí É pó de salgadinho aqui Troco de água Ali Certo Cheiro do painel Tudo Aqui o apresentador Migue aqui Olha só Vou lá buscar uma peça Tá Com o veículo Ah Mas vamos buscar uma peça Agora É Vamos lá Vamos pegar uma peça Grandona Ufa Eles vão pegar uma peça Guerreiro Então eu não serei Faticado Pera aí Deixa eu falar baixo Deixa eu ver lá Eles vão pegar uma chave De um carro ali Eu não serei Faticado Tchau Vamos com Deus Amém Guerreiro Eles comiam e foi Buscar festa Às vezes eu não serei Faticado Não serei E eles vão falar Para vocês o seguinte Na ida No veículo Eu senti Um pouco de Insegurança Entendeu Parece que eu não estava Acostumado com a dinâmica Do comportamento Dinâmico do veículo Na volta Eu fiz umas performances Bem melhores Com confiança Sabendo o ponto de frenagem A tangência da curva É Impressionante Eu não sei Se foi o estágio Do kart Que me fez despertar Para ele Ou O veículo Será que ele assentou E melhorou Ou eu me acostumei Com ele É mais fácil Eu ter me acostumado Com o veículo Não é isso Com o comportamento dele E tal Saber onde acelerar E frear E tudo No começo Você vai pegando a manha Como eu falei Para vocês É sobrecarga sensorial Desgaste físico Tudo isso Numa viagem Com a família Com todos os perigos Que uma estrada tem Aí o que acontece Nesse veículo aqui Na ida Você foi Muito Intenso Certo Você foi Tudo ligado Na volta Você vem mais relaxado Não descuidado Você vem mais confiante Você vem mais confiante Sabendo como é que ela se comporta Impressionante Fizeram uma pesquisa Fizeram uma pesquisa Em um estudo Na segunda guerra mundial Que os pilotos de caça Se eu não me engano Eles morrem mais A porcentagem De morte de piloto É maior Do que a de soldados De plantaria Mas os pilotos de caça Iam mais confiantes E mais tranquilos Para o combate Porque eles estavam Sob o controle Da situação Aplausos Estavam dentro Do avião De combate E os soldados Que iam só com a cara E a coragem E a farda Eles viviam Um estresse Muito maior Olha o que interessante Então talvez Esse seja A explicação para isso Eu Como eu me estive No controle Digo Após Conhecê-lo Como ele se comporta Freia E vira Eu cheguei à conclusão Que Que É Na volta Essa Seguida de performance Foi pelo Familiarização Que eu tive Com o veículo Direita senhoras e senhores Então é isso aí Esse é o cinzano Então Você consiga comprar Olha A média final dele Eu vou falar Lá na Na Aba perguntas O Vieira perguntou Quanto que ele faz Por litro Eu vou Lá na hora Dessa pergunta Eu vou responder Ou melhor Quanto que foi gasto Nessa viagem Falarei isso Beleza Então está aqui O veículo Senhoras Bom O pneu Que eu falei para vocês Eu vou monitorar ele Vou deixar Monitorar Vou ver essa bolha O que acontece Essa bolha Até para a gente ver Como é que comporta Uma bolha Na lateral do pneu Beleza Então você não poderia Ter feito isso Olha guerreiros Está sob controle Infelizmente calculado Certo Essa bolha não estourada Uma hora para outra O pneu novo desse Novinho Novinho Beleza E o Vieira Também perguntou A receita Se ficar acordado Faz o seguinte Nada Perguntas Eu conto ela Mas lembrando Que cada pessoa É um organismo diferente Beleza Cada um tem um organismo diferente Portanto Às vezes Com sono para o vinho Pode funcionar para você Mas eu acho Que é universal E eu vou usar o boné Hoje vou usar o boné Da Um dos componentes Da receita Que eu comprei Ah Depois vou mostrar Os bonés Que eu comprei também Lá na aba comunidade Na aba comunidade Vou mostrar lá Na hora das perguntas Beleza senhoras e senhores É Tá bom Então aí senhoras e senhores Está aqui o veículo Certo Olha o boné Do encontro Aquele boné Com defeito Da do Mismática Sabe a do Mismática Que as moedas Com defeito Valem mais Então Esse boné Aqui vai valer mais Uns copos Que a gente ganhou Lá no César Autocentro Porque ó Beleza César Vou mostrar Para a galera aqui E ó Inferior Beleza Então só Que barulho é esse Que barulho é esse Peraí Deixou Não Mas o mig Não está aqui O mig Não está aqui Que barulho Espera aí Que barulho É isso Peraí De trás Será que está acontecendo aqui Que barulho Doente Bom que você está aqui Você tira de fora Muito bem Senhoras e senhores Primeiro vídeo De Sabarão Do ano 2023 Atendendo a pedidos Do nosso Ilustríssimo Vieira O CO Do nosso grupo De Whatsapp Vamos mostrar Para vocês Aqui agora O KM Total do Corolla Do Cinzano E quando eu gastei No total em reais E a média final Da viagem Beleza Vocês queriam saber isso aí Ele vai perguntar Eu vou ler essa pergunta Lá na aba Como na Você vai ter essa pergunta Do Vieto Não Vou botar o print agora Vai Coloca o print aí Olha o print ele perguntando aí Está vendo Ele perguntou Então Quanto ficou tudo Beleza Vou falar isso agora Beleza Vamos lá então Ó Vocês conhecem Aqui meu caderno de viagens Certo Ó Viagens Janeiro de 2019 Já vai para quatro anos O caderno Respondeu o senhor Eu mesmo acompanharei E lhe darei descanso Então Moisés respondeu Se não fores conosco Não nos enviem Exo 33 14 e 15 Então guerrilhas Toda vez que eu viajo Eu leio Essa é a minha palavra de viagem Se Deus for me mandar Se não for comigo Então não me manda Beleza Eu estou pensando em reeditar O vídeo Da Automec 2019 Estou pensando nisso Vamos aqui para vocês Aqui Sinop Itapema Sorocaba Paraguai Paraguai foi abortada a missão Quilometragem de ida De volta Esqueci de anotar aqui Vou anotar A quilometragem do veículo Beleza senhor Os senhores Aqui ó Está aqui os abastecimentos Certo Está aqui os abastecimentos Do Que a gente fez Todos os abastecimentos Estão aqui Ó Data Ó Data Cidade Litros KM Valor Está tudo aqui Muito bem Certo E está aqui Não coube Lá na minha tabela Fizemos outras ali Na hora Tem que se virar Certo Tem que improvisar Adaptar Data Cidade Litros KM Valor Muito bem Chegamos Chegamos no final Aqui Gastamos Então Ó Litros Total 478 Litros Deu número redondo Está vendo Os centavos Aqui ó Bateu redondinho No final 478 litros E 2.589,78 Em reais A quilometragem final Foi 5.988,9 Dividido por 478 litros Temos então A média final De 12,52 Kilômetros Por litro Beleza Então Cinzano fez 12,5 No geral Teve picos De 15 Teve picos De média de 15 Teve Baixas de média De menos de 10 Normal Depende do uso Depende do combustível Abacido E tudo mais Então Guerreiros Um veículo 2.0 Completo 5 pessoas Bagagem lotada Até o topo 12,5 Perfeito Então Silvieira Olha aí Fazer essa viagem De combustível 2.600 Separa aí 2.600 E manda bala Então Guerreiros Se for andar Uma viagem De 6.000 quilômetros Vai gastar 2.600 De gasolina Beleza Show de bola Aí ele mesmo Precisa dormir E agora Vamos começar As perguntas Da semana Grande momento Primeiro vídeo De sabadão Com as perguntas Dos últimos dias Da semana Dos últimos dias Pegando as melhores Perguntas Vem pegando Mais difícil Eu garanto Sensacional Como eu prometi Para vocês Vamos Acompanha ali Que eu vou apresentar Os bonés Ali Acompanha lá Da o close Como eu prometi Para vocês Vamos mostrar Os bonés Do ano Sim Começando Com o dele mesmo Apresentador Mig Qual o seu boné Mig? O boné Palmeiras Olha A gente comprou Lá na viagem Lá no Shop Lá em Brusque Olha A terceira Roupa Do Hulk A gente comprou Lá em Brusque Também Para combinar Com o Palmeiras Canto Palmeiras Vamos para cima Porco Vamos para cima Porco Hoje eu vim te apoiar Sai vencedor Luta Sem parar É a luta Muita fatiqueza Muito bem Sabe o senhor O boné O boné O pétano Que me postou O boné Que me postou A caneta Que ele comprou Lá em Brusque Santa Catarina E ainda cantou A música do Palmeiras Vamos para cima Porco Hoje eu vim te apoiar Sai vencedor Luta Sem parar Vá para cima Porco Vamos parar Porque vai ter alguém Que vai ficar o coração Partido agora Vamos deprimir alguém Vai dar por ele Tem algum politiano Que gosta da gente Tamo junto Futebol e política Eu já vou repetir Pela 22ª vez A gente não fala Nem de futebol Nem de política Nesse canal Beleza E aí guerreiros Como vocês viram Aqui Começamos Eu comecei São perguntas Com o boné Da Red Bull Eu acho top Esse Red Bull Olha aí Certo Tag Howe Red Bull Então Comecei aqui Da Red Bull E tem uma pergunta Do Vieira Que está relacionado Com esse boné Quando chegar Na repetição Dele Vocês vão ver Aqui Um boneco Eu ganhei lá No ranchinho Do Turquinho Aí eu dei um Para ele Da oficina Ele me deu Do ranchinho Do Turquinho O local Que a gente fez O encontro Esse aqui Eu achei Por acaso Lá Do Doge Ah não Vou levar Você sabe o correto Do carro Doge Ainda vou comprar Um para mim Quando ficar aposentado Lá em Santa Catarina Vou comprar um Doge Para dar por lá Vou passar de Doge Lá em Santa Catarina Esse aqui Da Hilux Tem que ter O da Hilux Tem um aqui De vez em quando Gravar o vídeo De Hilux Netão Cada vídeo top Netão Ei Mitsubicheiros Brilha agora Aí Brilha o olhinho Gostaram Olha só Olha aqui Netão Onde você acha Esses boné Netão Netão Me inventa Esse Netão Eu quero Netão Deixa aí Olha só A senhora Dez E para não E aqui O do meu amigo Geraldão Que me deu De presente Vai ser o boné Oficial Da Toyota Inclusive Vamos gravar As perguntas Com ele Beleza Senhores Queridos Falando Do Palmeiras Temos O Olho Verde Que anda bem Com o Dardal E Palmeiras Também Tá bom Tá bom Se apresentou Palmeiras Muito bem Senhores Ano passado Cara Foi na correria Eu nem me ativo Esse detalhe Lembram Do 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 escrito Nosso Do ano passado Que eu Encontro do ano passado Que queria ir Mas a escada de serviço dele Impossibilitou De ir E ele ficou triste E tal E ele parou Para almoçar No posto Ali na divisa De São Paulo Para lá E coincidentemente Eu cheguei Para almoçar No mesmo posto E parei A caminete Na frente Da janela Da mesa Que ele estava sentado Quem lembra Dessa história Pois é Nos apresentam Ele mesmo O grande Luciano Soares Olha ele Eu e ele Tocando ideia Lá no encontro A gente não tirou Uma foto Ali Não falei Isso no vídeo Falei Poxa cara Como é que eu esqueço Esse detalhe Mas é esse Eu fiz Que só tirar Um print Do vídeo Falei Procurei Um print Que a gente Tava nós dois Começando Ali no vídeo Do canal Falei Vou tirar Um print Vou apresentar O Luciano Soares Que foi acontecer Essa cena De filme Totalmente Pitoresca Como que ele Iria no encontro Não pôde ir Ficou triste Tava vindo De férias Também Do sul Do país Quando ele Pegou E parou Para almoçar Eu chego Lá com a garbosa Ele falou Ele não Que ele Estou Aí quando Desci Até tomei um susto É o Luciano A camisa roxa A dignita Digníssima Rádio Patroa Dele ali Estamos aí Trocando Altas ideias 4x4 Beleza Senhoras e senhores Não tinha outro jeito De começar Esse pergunta Sempre postar Para vocês O Luciano Show de bola Show de bolíssima E agora Depois de apresentar Para vocês O Luciano Vamos começar Com as perguntas Geraldo Júnior Geraldo Júnior Parabéns Sem dúvida Alguma Foi sensacional Nota 10 Foi um grande prazer Conhecer alguns Escrits do BDA 4x4 Netão e família Muito obrigado Por sua atenção E recepção Um exemplo De profissional Uma pessoa De alto garbo Garbo de garbosa Verdadeiramente Top Gun Que eu te abençoe sempre Manda um forte abraço A todos os colaboradores Da oficina AG Espero que um futuro próximo Eu os posso Estar fazendo a visita Daí no BDA 4x4 Gratidão por tudo Geraldo Cara Gente é impressionante Como São pessoas Como a gente Geraldo A gente boa demais Foi papai Ela ficou fazendo Fazendo vontade Para mim Fez 20 chamadas Na praia Olha eu estou aqui E tal Antes de eu viajar E aí nós chegamos lá Se encontrando Pessoalmente Né Foi nota 10 Show de bola Geraldo Já comecei com a pergunta Com o comentário dele Para você Que não foi No encontro Ficar Falar Poxa Por que eu não fui Conforme for Ou nós faremos novamente Lá no vestido do Turquinho Que aí eu já estou amigo Do dono Agora Já me deu até boné Ou a gente vai fazer Em Itapena Show de bola Por enquanto Estamos em janeiro Deixa eu descansar Que ainda estou cansado Da viagem E eu vou achando Kátia Hoje é tarde Deixa eu vou no Kátia Descansar um pouco Da viagem Luciano Soares Muito bom encontro Que venha mais outros E que todos os participantes Estejam com saúde E possam participar Beleza guerreiros Também botou o Luciano Aqui no começo Para que vocês saibam Era ele que eu apresentei E ele comentou Show de bola Não sei o que você gostou Nota 10 Vocês sabem Que o PDA 4x4 É de norte a sul Leste a oeste América do sul Transatlântico Chique show Não é mesmo? Então Olha o nosso inscrito aqui O Marcelo Olivetti Argentino Ele falou assim Olá Sou de Argentina Legenda das suas Línguas nativas Gente o próprio Youtube Faz isso Você olha ali No rodapé do vídeo Tem um quadradinho ali Que são legendas Você clica nele Depois que você clicar nele Você clica na engrenagem Do lado Aí depois que você clica Na engrenagem Você clica em legendas E depois você procura aqui O traduzir automaticamente E você vê A sua língua Aí você pode colocar Inglês, Espanhol, Português Enfim O que você quiser Beleza? Ah Agora eu entendi Agora eu saquei Carlos Francisco Netão Estou pegando Uma range do M7 3.0 Uso o Dizels 500 Sim Francisco Pode usar o Dizels 500 Como você está pegando Ela agora Eu tinha que você Dar uma lavada no tanque Colocar um Dizel novo E fazer uma troca Total de filtros De óleo E mandar bala Beleza? Eduardo Oguido Boa tarde Feliz ano novo Sobre a troca Da viscosidade Do óleo lubrificante Respeito muito O seu canal E também de outro profissional O canal do ADG E vocês estão Com opiniões divergentes Sobre esse assunto Se puder agregar Tem um teste prato Do ADG E ele comenta Que isso pode ocasionar problemas Agora já não sei Se há benefícios Ou se há benefícios Eduardo Eu já tinha assistido Esse vídeo lá na época já O canal Hytop Isso Certo? O maior canal De mecânica Do Brasil Mas o BDA O maior canal De que a manete E o BDA O maior de que a manete E o mais familiar também E aí O seguinte De mecânica Do que a manete Então o Eduardo Não estou mudando A viscosidade do óleo Você tem que olhar O manual O que o manual fala No manual da Rydux Que você comentou Ele começa em 530 E vai até 2050 Aí pela experiência Pelo nosso know-how Aqui Pela nossa expertise A gente chegou A conclusão Que o 10W40 Funciona bem melhor Entendeu? Funciona bem melhor Inclusive Alguns inscritos Alguns clientes Falam que Quando estava trocando Olha na Toyota Que usava o 530 E passou Sai da garantia Veio fazer isso conosco Usando o 10W40 Ele falou Que melhora O som do motor Melhora a qualidade De som O motor fica mais Macio Vamos dizer assim Fica menos barulhento Inclusive Então Na Rydux Até 2015 Na Triton Até 2016 Eu aconselho 10W40 E isso está contemplado No manual da cabinete Eu não estou mudando A viscosidade O manual determina Que de acordo Com a sua região De temperatura Que a cabinete vai rodar Você coloca Determinadas viscosidades Portanto 530 Aqui no Mato Grosso É Totalmente Proibido Eu não aconselho No Mato Grosso Colocar 530 Se for na região fria Tudo bem No Mato Grosso Não Tem que ser o 1040 Beleza meu amigo? Brigadão Tamo junto aí Ele é Sandro Barbosa Maravilhoso encontro E reencontro Com os amigos Do canal BDA Ele é Sandro Barbosa Foi ano passado O encontro E veio este ano também E detalhe Ele mora na Bahia E você Ele saiu da Bahia E foi no encontro Sorocaba Em São Paulo Ali na Grande Sorocaba O local exato Que eles É Salto do Pirapora Que é o ranchinho Do Turquinho Não é isso? Por isso aqui No boneco está escrito aqui Prozinha da Roça No estilo do Turquinho Não está escrito não Mas enfim É no salto do Pirapora Beleza? Então Ele foi lá gente Então gente Como vocês Como eu estava fazendo Eu vou fechar isso aqui Então o Renato Michelini Não vai prestar atenção Nas respostas É Como eu falei para vocês Durante o vídeo A live O Dino Perguntou Cara Mas você dirige Desse tanto Cara Eu falei Mas é Quando eu estou cansado Eu vou E Vou pilotar Para descansar De dirigir Então gente Eu não sei vocês Mas claro Eu sei que existem momentos Que você não consegue viajar Não tem tempo Não está de férias Enfim Não tem problema Mas faça o esforço Ano que vem Já vamos programar de novo Pessoal do Sul Talvez vai ser em Itapema Se for novamente Se não foi Itapema Se vai em Sorocaba Novamente Enfim Beleza? Mas eles estão Se andava aí Foi lá Show de bola Obrigado Alessandro Hudson Medina Então Feliz Ano Novo Para toda a família Do Perea Vendia Triton Savanas 3.2 E comprei um Railux Manual 2019 Gostaria de saber Se tem que tomar cuidado Com alguma coisa Mais frágil Esse ano Vou mandar a foto Do seu irmão Mecante Aqui de Brasília Esses escritos Que uma vez falou Que tem um cara lá em Brasília Que é a minha cara E é mecante também Ô Hudson Cara Essa Railux 2019 O que você precisa Ter cuidado com ela É o óleo do motor Que tem que ser o 530 Eu aconselho você Colocar um aditivo Vardal Certo? No motor Esse aditivo aqui Esse mesmo Esse aditivo aqui Como ele é 500ml Na hora da troca Você tira 500ml Da troca E coloca no motor E Você Troca com 7000km No máximo Eu Eu trocarei com 5 E óleo Você também coloca Um aditivo do óleo Por causa da bomba de alta A bomba de alta Se ela travar Quebra a corrente do comando E esconde o motor Beleza? Um aditivo do óleo Diesel Acabou Graças a Deus Acabou Deve chegar amanhã Que é o Max S10 Beleza? E Cara Só Só Esse Até hoje O que ela tem de PO É isso aí É a bomba de alta Que trava e rebeta a corrente Certo? Eu estou falando De botão aditivo Porque tem um motor De Hilux aqui já Novamente Com problema de Biela Problema de bronzina De novo Só que naquele caso Foi o uso ralinho Foi mexido pelo Zeba Tem um histórico Netão Você defende a Hilux Em tudo Netão Ah Poxa Eu defendi a Triton Quando fundi o motor Por causa de falta d'água Olha É verdade Julio Rodrigues Parabéns Netão Muito top esse vídeo Que Deus abençoou a viagem E Deus colocou um cara Sensacional na sua vida Que foi o Dimas Não fala assim Que o Dimas vai ficar se achando Ele vai começar a se achar o Dimas Você sabe que o Dimas é boliviano Né? Hoje ele vai falando sério O Dimas é sensacional Cara O Dimas é sensacional Ele é alto astral Eu cheguei na casa dele Sexta-feira Dormi lá Fomos pro encontro Passamos o dia do encontro Chegamos cansados Dois Sabadão A gente dormiu Domingo de manhã Que tem que ir embora Né? Aí domingo de manhã Eu tenho que esse problema Que vocês sabem Enfim Aí eu peguei E quando eu cheguei No hotel de estar Domingo Tava aquela bomba Estourou lá Aqui Da invasão Eu falei Ó A bosta Ainda pro Paraguai Porque vai que dá problema De bloquear essa estrada E nós ó Aí o Dimas Godói Velho Gente boa Rapaz E faz um fácil Que é um bom Nossa Sensacional O Dimas velho Ele falou Que vai vir aqui Em fevereiro Vamos ver Vamos ver Se ele vai vir Vamos ver Tô aguardando Eu falei com ele Antes de ontem Ele falou que vinha Vamos ver Caisson Alves Netão Você fala Sobre o problema De queima de bico Da Hilux 12, 13 E 3, 14 Se enquadra também Quais as formas De prevenção De queima de bico Caisson Cara Vamos lá A 12, 13 Deu problema De bico demais Todo mundo sabe A 13, 14 Foi o ano da transição A 14, 15 É a Hilux perfeita Hilux é a safu 4 perfeita Já falei Diversas vezes Só que estamos Em 2023 E portanto Essa caminete 12, 13 Está com 10 anos de uso E é altíssima Probabilidade De os bicos Já terem sido trocados E seu conta Medida Borracha laranja Que não tem problema De bico A prevenção Qual que é Não lava o motor Certo Evita lavar o motor Se lavar o motor Tenha cuidado Para deixar de secar Bem Para dar partida E algumas pessoas Passam um silicone Em cima do bico Beleza Então O que eu falo Para você Que a 14, 15 O bico Fia o conta Medida Dificilmente Dá problema E a 12, 13 Se você comprar uma Vai estar Com o bico trocado Certo Já vai ter Trocado o bico Flauta Enfim Vai ter trocado tudo Beleza Mas a 12, 13 Tem a incidência 13, 14 Foi a doutoração 14, 15 É a perfeita Mário Vaz no Evo Olha aqui os lápis Vaz no Evo Ó Também Vaz no Evo Só alegria Dureza foi um detalhe Levantar o abrigador Supermig Sensacional Lembra quando ele Torcendo Ganhou Heroicamente O Grande Grêmio Brasil De 1991 Vocês lembram? Foi mais ou menos Daquele jeito ali Eu estava cansado Dói hein Carte é dura Direção Peguei o troféu do lado E o vindo do outro Falei Não tem que levantar Para bater a foto Lembra do Ayrton Senna Que ele levantou o troféu Assim Ele levanta de todas as formas Erguer o troféu E põe lá em cima Ele levantou o troféu Aquele esforço Assim Foi mais ou menos isso Beleza? Guerreiros Interrompemos as perguntas Para mostrar os vídeos da semana Primeiro eu falei que ia apresentar o carro do Tiagão Não é? SW4 dele Pois então Olha o SW4 do Tiagão Que ele pegou zero Cheirando a tinta Olha aí Assiste aí Vídeo de sabadão Tem que ser Surtidão E tem que ter a passagem E tem que ter a passagem Da Railux Incrivelmente Cinza Não é mesmo? Muito bem Sai a Railux Incrivelmente Cinza Após 80 mil quilômetros De serviços Honramente prestados Ao seu país E entra a SW4 Sufistamente prateada Por que entra a SW4? Porque é do Tiagão Olha lá ele Olha lá Fala o Tiagão Show de bola Tiagão Você vai meter ela no 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 Rallyzão? Essa é para trabalhar também Para trabalhar também? Também Você está burguesinha Olha aqui Guerreiros Ué Como assim Você compra sem placa? Como que caiu a placa assim? Guerreiros Cheirando a tinta Tiagão agora Vai botar um SW4 No Rally Zero Olha lá Quarenta e seis quilômetros Olha aí Quarenta e seis quilômetros rodados Zero 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 SW4 Zero Olha aí Já meteu os pneus BF logo Já meteu os pneus Mal intencionados Olha aí Olha só Já meteu os pneus Agarrados na orelha 2022 É bonito Deixa eu ligar Agora Aí Olha lá Olha isso Guerreiros Sensacional Vídeo de sabadão Tem que ser Sustidão E esse interior preto Então Chiqueza total Não é não Senhoras e senhores Elegante Abre a tampa traseira Aí Tiagão Vamos ver a tampa traseira Abre-te sésamo Olha aí Senhoras e senhores Sete lugares Olha só Interior preto Que nave Olha aí Aí o que acontece O que o Tiagão falou O que ele falou Ele falou assim Olha lá O grande ali Está se falando ali O pessoal O seguinte O que ele falou Cara Eu estava com a SW4 Estava com a Hilux E aí Foi carregar umas malas Foi por ali com a mala Chegou lá Tudo sujo E ele não usa Para carregar galão Nem nada Ele falou Que eu ganhei o SW4 Ele anunciou A Hilux dele de manhã De manhã De tarde Estava vendida Não deu tempo De lavar Já estava vendida Ele anunciou Nos grupos Ali Avisou Estava Minha E aqui Ele pegou Agora uma zerada A SW4 Beleza Então Em breve Teremos O acompanhamento A SW4 De uso Rally Beleza O que ela ficou Um ano Com aquela Não sei Quanto vai ficar Com essa aqui Beleza Senhoras e senhores Então Sai a Hilux Incrivelmente Cinza E entra Agora A SW4 Suficitamente Prateada Isso aí Fecha a tampa Ali Tiagão Olha Fecha-te Sésamo Show de bola Ele vendeu A Hilux De cinza Cinza 80 mil Filó Vocês acompanharam Essa A jornada De 80 mil Delas No rally Brutal Dele Agora Vamos ter A SW4 Bom Vamos ver Se a SW4 É igual A Hilux Vamos descobrir Agora E claro Como eu não Podia deixar De ser Vejam Como está A Ziztop Hoje Teve um Vídeo dela Um pedaço Dela Durante o vídeo Veja como está Agora Chegou os parafusos Da Niquelação Então Olha a Ziztop Como é que está Hoje Veja aí Como é que está O motor Muito bem Senhoras e senhores Olha o que nós Temos aqui Olha isso Os parafusos Da Ziztop Olha só Todos Niquelados Olha aí Olha só Até o parafuso Da polia Do Vida Bequim Olha que beleza Senhoras e senhores Olha Nota 10 Netão Quanto que ficou Um serviço Bem Esse Netão Olha aí Rapaz Dá até uma satisfação Ver isso aqui Hein guerreiros Olha só Beleza Então está aqui O motor Da Ziztop Aqui Olha lá E agora Vamos acabar De parafusar Ele com esses Parafusos Aqui Sensacional Né guerreiros Sensacional No próximo encontro A Ziztop Vai estar presente Hein Vocês vão poder Apreciar ela Show de bola É isso aí Garra na orelha Desse like Que agora valeu Like Agora valeu Like Olha aí Senhoras e senhores Olha o motor Da Ziztop Agora está montado Olha aí O detalhe Dos parafusos Niquelados Olha isso Olha o coxinho Novo Novo Original Sensacional Alternador Novo O Marcelo Pediu Que ele Tava novo Aí Colocar Colocamos Ele aqui Olha lá Até a roela A gente mandou Para Niquelar Olha o parafusão Do Virebequim Olha A tampa Aqui por cima Show de bola Guerreiros Carter É isso aí Motor Pronto Sensacional Nota 10 Nota 10 Não não O Ziztop Também Vai ficar Sensacional Marcelão Vamos pegar Para terminar O Ziztop Esse Se Deus quiser No próximo encontro O Ziztop Vai estar presente E se Deus quiser Esse Black também Certamente Que sim Michael Pesamento Bom diretão Família Guerreiro do VDA Está sendo uma terapia Para mim Esses vídeos Da viagem De vocês Sempre top Esse tipo De construção Com os madeiramentos Aparentes Chama-se Chainel É muito popular Na Alemanha Acho muito linda Também Sou casado Com a Alemanha Raleskut Abraço Deus acompanha E guarde vocês Da viagem Show de bola Ela fala alemão Rádio patrão Fala alemão Como é que é Rádio patrão Põe alemão Alemão aí Fala para ela Fala para mim Beleza Ele está falando Esse Chainel É aquela A construção de Pomerode Lembra-se De Pomerode Então Ele Aquela madeira Aparente Que eu mostrei para vocês Na volta Quem assistiu o vídeo Vai entender O comentário dele Show de bola Ramon Sebold Tem que filmar Sua cara Quando faz Essa voz fininha Aí Netão Racha o pico Na risada Beleza Ramon É assim que fica Não Netão Não fala isso Netão Roger LV84 Netão O retentor Que vai Detrás da capa Da correia dentada Tem que ser original Toyota Ou pode ser do Sabó Roger Sabó É uma excelente marca Recebi hoje Aqui Um contato Pessoal da fábrica Agora Mostrando Lançamento de câmbio De bandeirantes Hoje Já tinha feito o kit Para câmbio Pode colocar Sabó Para motor Eu aconselho Para o original Beleza Eu estou Vocês viram Naqueles problemas Que deu nas camionetes Ali Não era Sabó Era uma marca Que seja Enfim O pessoal da marca Veio aqui Botar um instintor Que esse nome Daquela marca Lá Vamos falar agora Não Para não dar problema E me ligou Estou todo animado Toda a linha De motores Tal Falei Então De motor Eu aconselho Original ou Cortex Beleza Original ou Cortex Valdir Matiola Boa noite Sou de Tubarão Santa Catarina E assisto seus vídeos Tenho um Rai Lúper 2009 SRV 4x4 cabine dupla Já troquei Todas as peças Tipo amortecedores Molas Puxa da bandeja Puxa da barra estabilizadora Devido a uma batida Que escuto E sinto no pé E resumindo Só gastei E continua No mesmo jeito Ah Já levei em 5 oficinas Sem sucesso Se você puder me dar uma dica Agradeceria muito Obrigado por seu trabalho E você manja cara Obrigado Ô Valdir Eu vou responder você E vou falar pro seu defeito Onde tá Mas você tem que Mandar um pix comigo aí Depois E quanto que vale o pix comigo Que você manda Pega o console central Da sua caminhonete Ali Tem o painel da caminhonete aqui E o console central embaixo Certo Desmonte o console central Do seu lado ali Vai ter um ferro Um ferro Com dois parafusos Atrás do console central É um ferro Cilíndrico Ali Você vai ver Não tem nenhum aqui agora Desmontado Pra eu te mostrar Certo Aperta lá O barulho tá ali Afrouxou os parafusos Daquele Dentro da cabine Certo Por dentro da cabine É no console central No console central Você abriu ali o meio Do console central Você tirou aquela capa do meio Você vai olhar ali do lado Tem um ferro cilíndrico ali Ele afrouxou Vai lá Aperta ele Se não quiser para os 14 Aperta ele E monta para o barulho Beleza Faz isso Vai parar o barulho Aí você manda um fixe para o mig E comenta aqui nos comentários Beleza Isso mesmo Manda fixe para mim Beleza Esse é o barulho Tá ali Daquele ferro solto ali Pessoal aqui O Vieira Netão Me fala quanto você gastou Em reais de combustível Foi para rodar 5.988,9 km Por favor me responda alguém Amigo abraço Vieira Viu Respondi no começo do vídeo Vieira 2.600 reais E a média final 12,5 Aí ele perguntou assim Netão Como você sabe Sou motorista socorrista De ambulância Qual a receita para tirar o sono Para dirigir muito Vieira Vamos lá Eu digo o seguinte Já falei até durante o vídeo Cada um Cada organismo Responde de um jeito Guerreiro Primeira coisa Eu não aconselho você Tomar nada Para tirar o sono Cansou Para e dorme Só que o Vieira É profissional Precisa disso aí Vieira Eu tomava só café Eu tomava só café E aí Estava meio Ficava com sono E tal Vieira Do céu Eu pego Tomo um cafezão Pego o copo americano Falo pro cara Bota um cafezão Lavrado aí Depois do almoço Depois do almoço Que dá mais sono Em mim Pá um cafezão Me dá um Red Bull Do grande aí Feio Red Bull Não mistura Você toma o café primeiro Dá uns 5 minutinhos ali Tal Toma o Red Bull Rapaz Pra você ver Na ida Eu cheguei Quase Mais de 10 horas da noite 10 horas 9, 10 horas da noite Lá em Blumenau E na volta Eu dei 1100 quilômetros Chegando em Rondonópolis Sem sono Sem nada Cheguei firmão E depois até fui pra dormir Então a receita do netão Pra viajar Não faça isso Se você Perdeu a noite anterior Você só faz isso Como você dorme todo dia E você tem que perder o sono Pra chegar Depois do almoço Entendeu? Cafézão E um Red Bull Não mistura Você toma um Vira o café Depois o Red Bull Beleza? Vira Por isso que eu comprei o poder do Red Bull Em mim funcionou Mas eu vou repetir de novo Não façam isso Se você estiver cansado Você viu que não deu certo Não espera fazer efeito Para e dorme Às vezes você parar o carro Num arvoredo Que você achar Um Pé de embu Pé de manga Alguma sombrona Na estrada Você para o carro ali Você esticou Você desceu Você dormiu E tem que ser 10, 15 minutos O sono vai embora também Gente, beleza? Não façam isso Por favor Não façam É o que eu fiz aqui Então Faça aqueles memes, né? O cara fazendo uma coisa Depois que ele está lá no céu, né? Gente, por favor Beleza, Vira? Então Em mim Red Bull Café E olha a tona de Red Bull Tá pronto já? É E mostra bem direito Para mostrar todos os detalhes Porque eu até fiz assim Eu me levantando super peso Então aqui É o netão Que você escreveu É E aqui Quem é essas pessoas? Aqui Aqui é a Euculana Que é Para fazer Eu vou ser levantando O carro Do sapato E esse aqui Que você fez assim É Não é Porque ele está clicando Aqui para Sabe Que tem Que ele nem Gostou lá Que ela Cartando O Diego Deitando Ele está mudando Lá de negócio Gente Olha o desenho Que o Mig fez Olha isso aqui Gente Que é a águia É Olha aqui Gente O desenho Que o Mig fez Olha aqui Netão Aqui ele pulando Fazendo uma fatiqueza Eu Eu erguei Numa caminhonete Aqui Olha a caminhonete Vocês estão vendo Aqui Olha aqui A caminhonete Igual O desenho Do canal Está vendo Olha a caminhonete Azotinha Aqui A caminhonete Aqui PDA 4x4 Ele desenhou Uma águia E aqui Fazendo musculação Aqui o cara Dando like Olha aí Nota 10 Vamos fazer O leilão Dessa arte do Mig Vamos fazer o leilão Vamos Quanto que vale Essa arte do Mig Aqui Quem que é ela Vale 100 Vale 100 Valdemar Valdemar Pesate Boa noite Legal que apareceu Uma touro Eu tenho uma vulcano diesel Vai ser difícil Aparecer uma picape de porte Pequeno Para concorrer com ela Railux é a picape de porte Médio Olha aí Valdemar Você está certinho Cara Foi isso que eu quis dizer Nesse vídeo Da correia dentada Dessa touro Esse vídeo aqui Foi isso que eu quis dizer O pessoal coloca Efeito de touro Da categoria de Railux Não é Não é E vai mudar Você vai ver Logo logo vai mudar Porque existem várias caminhonetes Chegando no mercado Dessa categoria Inclusive uma Toyota Possivelmente a Stout Netão A Toyota não fechou a fábrica Não A Toyota não fechou a fábrica A Toyota Ela tinha feito Esse planejamento De mudar para o interior Certo Mudou a planta Para o interior Agora teve demissões Teve Mas Gente Eu não vou falar Sobre política Já falei 22 vezes Que eu não falo Sobre política Depois eu explico Quem paga mais Leva A IT Então gente Touro Ouroque A Futura Taos A Nova A Nova Montana Todas essas caminhonetes Não são da categoria Da Railux Muito bem Valdemar Touro Porte médio Railux Touro Porte pequeno Railux É porte médio Han A próxima Silverado Han 2500 3500 Aí é porte grande Beleza Tá certinho Acho que tinha que ter Uma nova categoria Entendeu Tinha que ter Uma nova categoria E eu falo mais Isso num vídeo Que eu gravei De um atouro Que teve um problema De No módulo da direção Após lavagem Acho que semana que vem Esse vídeo vai lá Beleza Do atouro Mais um atouro Beleza Valdemar Só que nesse caso Flex Williams Freitas Boa noite Mestre Estou olhando Um arranjo De 2014 Com 80 mil quilômetros O que deu O olhar Antes de comprar Sou de Minas Gerais Vim um vídeo Seu e já Virei fã Eu já respondi Para ele Não aconselho Comprar Gente Eu não aconselho Comprar L200 456 E não aconselho Comprar Ranger De 2018 Para baixo As que deram Uma melhorada De 2018 Para cima Deram uma melhorada Não resolveu Eu compraria Hilux Ou Triton Ou S10 Já falei isso Várias vezes Entendeu Várias vezes Eu prefiro Uma Nissan Frontier Do que uma Ranger Ranger de Amarok Eu não aconselho Ninguém a comprar Não aconselho Ninguém a comprar Certo Então eu falei Não aconselho Comprar Um escritório Me mandou Pelo Whatsapp Perguntando assim Estou vendo Uma SW4 Flex Vai estar Com problema elétrico A mulher Quer dizer 6 mil Na caminhonete Mais 2 anos De PVA Eu falei Não compro Carro com defeito Gente Veja só Se a pessoa Que já tem O carro Proprietário Não Não achou Que é viável Fazer o conserto Por que Que você acha Que você vai ter Que despender Um valor Um capital Para comprar O veículo Legal Usar a documentação E ainda Arrumar esse tal Defeito E se esse defeito For tão caro Que ficou mal O negócio Não compre É melhor Já falei Mil vezes Repito aqui Compra Carro rodando Funcionando Com documentação Em dias Por que Essa pessoa Deixou o carro Assim Talvez Não seja Só isso A vez Você arruma Essa parte elétrica E descobre Que o motor Está ruim Tem outras coisas Mais Não compre Beleza Eu falei Para ele No zap Não recomendo Comprar carro Com defeito Parado Funcionando Que é só Uma válvulazinha Que é só Um relezinho Que o mecânico Falou que é 3 mil Para arrumar Então você fala Vai lá Arruma o carro Que eu te pago O valor Que você está pedindo Mais uns 3 mil Do conselho Pronto Entendeu Gente E aqui Range De 2 mil Deu Para baixo Eu não consigo Comprar nenhuma E com a 256 As quadradinhas Ainda vai Ainda vai Agora As esportes E como eu falei Para vocês Eu estou Assinando Que eu vou Fazer Uma mudança E eu acho Que eu vou Parar de mexer No quadradinho Não faz isso Bonito Netão Eu tenho Uma L200 Netão Que hora Que você vai Usar o seu boné Netão L200 Netão Que hora Que você vai Usar o seu boné Netão Qualquer coisa Eu vendo esse boné E faço um leidão De boné Para vocês Vê O que vocês acham Se bem Que Triton L200 L200 Triton É verdade E para encerrar O primeiro Pergunte O mecânico Netão E o perito Mig De 2023 Nada melhor Do que ele Mesmo Tado Willian 987 Eu botei Uma foto Lá da comunidade De janeiro De 2017 Lá no começo No começo Não É a oficina Abril De 2002 Eu fiquei Na sede Alugada Até 2010 Em 2009 Eu construí A sede própria Que é a que nós estamos Hoje De 2010 Até hoje Estamos aqui Graças a Deus Já vai fazer 13 anos Eu botei Em janeiro De 2017 Eu renovei A pintura E botei Uma foto Que eu tinha Inclusive Com uma 2456 Vai lá na aba Comunidade Que está lá E o W97 Fala assim Evolução É a palavra Que define isso Serve de exemplo Para todos nós Que acompanhamos Essa história Tantas outras Por aí Que não conhecemos Mas merece crédito Pois hoje em dia O crescimento pessoal É marginalizado E tido como Fascista Antidemocrático E opressor O W97 Ligou a veia Mauro Franco E mandou na lata Pensador contemporâneo Pensador do século XXI W97 Guerreiros Como eu falei Para vocês Eu nunca vi Algo tão Tão bizarro Como esse começo De ano Político do Brasil Nunca vi algo Tão bizarro É impressionante É coisa assim O que está mais bizarro De tudo isso É que as pessoas Que apoiaram O inominável Estão arrependidos Quantos jornalistas Estão arrependidos Falando Meu Deus Não era isso Assim Que isso Tal Gente A gente avisou Teve um problema Mas agora Digamos É igual no futebol Se seu time Foi roubado um gol Não deram pênalti Não deram um gol Deram impedimento Ou alguma coisa Não adianta chorar Depois que o jogo acaba Você pode entrar No maior tribunal do mundo Não vai ser cancelado O jogo Não vai Não vai ser anulado O jogo Infelizmente Netão Em 2005 Teve aquele cancelamento Netão Teve mesmo Mas ali foi um Não vou falar nada Não Vou explicar não Senão Os corintianos Vão ficar com a corção Partindo comigo Posso perder um descrito Vai Corinthians Vai Então guerreiros É isso aí Infelizmente Está assim Gente Crescer Pessoal Crescer de maneira pessoal Profissional Sentimental Emocional É fascista É democrático É democrático Eu me lembro De um boxeador Boxbox Aí um branco E um de cor Negro Nem sei como se fala mais É preto É negro É de cor Como é que fala politicamente correto E aí o branco ganhou Aí falou que era racismo Que ele ganhou do cara Esporte Gente É racismo Esporte Um ganho Um perde Então É Como Não vou falar mais nada Chega Já falei para vocês E profetizo aqui Este será um grande ano Em nossas vidas Podem ficar tranquilos Teremos um grande ano Em 2023 Porque quem cuida de nós É Deus Senhor Criador da nossa terra Beleza? Show de bola? O Salmo 27 Que você sabe da história dele Quem assistiu o vídeo Do Dos 100 mil inscritos Entende essa história Esse vídeo aqui Esse vídeo Nesse vídeo Salmo 27 Ele fala bem assim Na versão King James O Senhor garante a minha existência O versículo 1 Parte B O Senhor garante a minha existência De o que recearei? O Senhor Yavé Deus Criador do céu e da terra O Senhor garante a minha existência O que recearei? É isso gente O Senhor garante a nossa existência Você é cristão? Netão Eu não sou cristão Netão Ninguém é perfeito Pense bem a respeito Pense bem a respeito Isso é cristão Segue a Bíblia É Deus que garante a sua existência Não é nenhum político Não é ninguém não Então Fica tranquilo Confie em Deus E não tenha ansiedade Não viva ansioso E aquela ansiedade positiva Aquela que faz você se preparar para algo Ok, legal Agora aquele viver ansioso Que todo mundo É você fica procurando o que perder Sabe quando você vive procurando o que perder Essa é maligna e vai te deixar doente Então pula fora E até mesmo porque Se você viver ansioso Você está sendo ateu Porque você está dizendo Que Deus não é capaz de cuidar de você E você tem que ficar com ansiedade Do cuidado Que possivelmente não virá de Deus Então você fica Meu Deus do céu E agora e agora E não Nada disso Deus é o nosso sustentador E é Ele que garante a nossa existência Amém senhores e senhores Amém Que são os boletos Cuidar da sua família E continuar trabalhando Portanto Deus abençoe a todos Pois é Ele que garante a nossa existência Em nome de Jesus Águia Automatic 4x4 Respeito com você Respeito com sua camionete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aqui E aqui E aqui E aí Tchau, tchau.